Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Atualizando com você E as pessoas se fecharam para mim Vai Gustavo Senna e Viçosa Vai! A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte A namorada me deixou Eu vou cair da putaria Eu vou ligar meu paredão Vou encher de novinha Eu vou chorar pra quem Se eu tenho dinheiro pra gastar Vou botar pra descer Vou botar pra torar A namorada me deixou Eu vou cair na putaria Ligar meu paredão Eu encher de novinha Eu vou chorar pra quem Se eu tenho dinheiro pra gastar Vou botar pra descer Vou botar pra gerar Ah, o meu pedaço Porque o mundo quis assim Porque nunca me cantaram com o amor Atualiza o seu pedaço aí Ô, Zé Cantor, chegou! Vai! Uh! Você terá tanto tempo Que eu tenho dinheiro pra nós O meu pedaço aí Olha só com o papel Vai, vai, vai! Um, dois, é É, ta, toma manta no varejo Ah, uh! Aí ó, síndico do cu Chega, chega, chega A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Eu vou ligar meu paredão, vou mexer de novinha Eu vou chorar pra quem se eu tenho dinheiro pra gastar Vou botar pra descer, vou botar pra gerar A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Ligar meu paredão, vou mexer de novinha Eu vou chorar pra quem se eu tenho dinheiro pra gastar Vou botar pra fuder, vou botar pra torar Sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Que o nosso amor Era Que não era nada mais Faz um ouvido bem E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nada eu perdi Porque Eu Eu enfrento Bruno C.D.S. de Surima Norte E é onde a gente chegou Tudo que a gente Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu me busco contra o mundo Eu enfrento tudo Eu te amo até o fim dos tempos Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai voltar Regulando o som do paredão Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão Prepara que a noite tem bolão Prepara que a noite tem bolão Hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai voltar Cachaça, porro, mulher e dinheiro Curtindo o som, bebendo uísque e corrido O euro adoidado em Amsterdã Hoje o forró sol acaba Quem aguenta até de manhã? Bruno C.D.S. de Surima Norte Bota pra dar Chega, chega É Rona H.D.J. do Brasil Vai, 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 vai É virifeste, é fio traçado É alumínio, luz do laço Viu o São Francisco e punhaque Hoje o forró sol acaba Depois de amanhã Bora, Paulo Costa Bota pra descer com o Zé Cantor Chega Aí é meu prefeito Marcão, menino Chega, chega Nossa vice-prefeita Neidinha Cadê Neidinha? Ô Neidinha Chega, mulher Quero ver Eu quero ver você montar no meu jumento Vai na galopa, galopa, galopa Por cima, galopa, galopa E sente o grito Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver Gustavo CD Eu quero ver você montar no meu jumento Assista.com O homem hoje vem gravar só Não trouxe a mulher Tá gravando só Olha que cê é tio Eu quero ver você montar no meu jumento Saulo, minha benção Olha que cê é tio Bruno Cedeas De Zurema Norte Raul, aniversário do dia do Raul Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Galopa, 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 galopa Por cima Quero, 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 quero ver Cadê a copinha? O jumento de chifre Galopa, galopa E sente o grito E você vai montar no meu jumento Bem de vá Vai, vai, volta E senta de novo E mostra pro povo Cabo abeijador Eu quero ver você montar no meu jumento E você vai montar no meu jumento E sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Olha que cê é louco, galopa Rafael Abreu Leva um abraço pra ela, pirrita Palombiano de sobra Rafael, um abraço pra ela, pirrita Rodrigo, pirrita Seguidores do Zé Cantor É via divulgações Me apaixonei pela menina Que tem um metro e sessenta E a tatuagem E ela é do tipo que acaba Uma família mais te gosta dela Uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Foi onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Tanto um segundo me pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela E ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela E eu caí Alô, Vito, CD do gerador Alô, Felipe E olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela É o JV, o Tiago da Farra Marcando presença Alô, Bruno Alô, Vito, CD do gerador E ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Pensando na lavada dela Aqui pensando em cada movimento dela E todo dia eu quero Vai na casa Olha que tu não pega ela Ela é que te pega É o forró mais dançante O forró mais gostoso do Brasil Essa é que eu tô Uuuh Tchê Queixada Uuuh Tá tudo assim Vai lá são cinco da manhã hoje Na pista ainda tem cavalo correndo E um litro de cana já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Segure minha pina Chorei Diz Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade de tudo E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha maneira Chorei O nome dele é Marcão O melhor prefeito do Brasil Bruno Cedes De Surima Norte Vai, Zé Cotão Vai lá são cinco da manhã hoje Na pista ainda tem cavalo correndo E um litro de sedutor já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de medo Procurando área Mesmo sabendo que ela não vai me atender E mais com a mentinela E minha filha Quero ver Chorei Diz Quando tocou a nossa música lembrei Olha o fã do PN Aê Cê fecha e gêla Que lá E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha maneira Chorei Paz, Zé Cotão Alô, Cofi, TMA Produções A novinha senta E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Vai novinha Ah, 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 ah Vai novinha Ah, 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 ah Vai novinha Ah, 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 ah Bruno C.D.S. de Zurima Norte Ah, não vinha, C.D.S. Alô, Paulo Costa de minha filha Ah, 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 ah A novinha senta, mas olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta, mas olha a pegada que ela tem Farofa na batera sabe disso A novinha, a novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha O nome do gerador A novinha, a novinha Netinho, Netinho do gerador É um que manda energia pros maiores eventos do Ceará Netinho do gerador Se um dia eu pudesse ver E fizesse parar de churrer Dos primeiros erros Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de churrer Dos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove e chove Só chove e chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove e chove Mas só chove e chove Tu quer do jumento de novo? Vou já fazer Mas recantou Bruno Cedes de Jurima Norte Sucesso Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar É minha de só pra apaixonar Se você me deixar Se você me deixar Não quero só nem louco Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Oh, 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 oh Isso aqui é zagato Oh, 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 oh Amar com você Tchau, tchau, tchau Command Jair Pai Pra quem a gente que sabe Não sei que não No fundo você gosta